Música Visando a qualidade de vida e boa condição física do policial militar, a Companhia Independente de Apoio ao Turista, Ciatur, vem realizando há cerca de seis meses atividades físicas para o efetivo da unidade. Música O treinamento serve também para deixar os policiais ainda mais preparados para a atuação do policiamento ostensivo durante as prévias carnavalescas e o período momesco propriamente dito. Música Além do sítio histórico de Olinda, a Ciatur atua também no Recife Antigo e Porto de Galinhas, com diversas modalidades de policiamento. A pé, cíguem, que é o de ciclo elétrico, ciclopatrulha e patrulhamento motorizado. Música Treinamento funcional, corridas na orla e nas ladeiras de Olinda são algumas das atividades realizadas pelos policiais. Tudo isso para ter uma melhor qualidade de vida e para estar em forma para garantir a segurança dos foliões. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL